É meu desejo, a partir da aula de hoje, de falar sobre o tema O Chamado para o Ministério da Pregação. Como um ser humano pode saber que foi vocacionado por Deus para pregar a sua palavra. Todo pregador, ao ocupar o púlpito de uma igreja, deveria fazer uma pergunta para si mesmo. Por que estou aqui? Há respostas que, se esse pregador não for capaz de dar a essa pergunta central, ele jamais deveria se levantar para pregar a palavra de Deus numa igreja? Que respostas são essas? A primeira delas, eu estou aqui porque eu amo o Evangelho. Eu amo o Evangelho porque sua beleza me cativou. Não é um meio de vida. Eu conheci o conteúdo da mensagem central de Cristo, chamada Evangelho. E eu me encontro hoje em estado de absoluto encanto com a espécie de Deus que essa mensagem revela. Isso porque o Evangelho, com sua mensagem de redenção, apresenta à humanidade um conceito de Deus absolutamente singular, único, exclusivo e comovente, encantador. Encanto que, quando é experimentado pelo cristão, que foi vocacionado para o ministério da pregação, faz com que ele não consiga ficar calado. E não apenas isso. Esse é o segredo da originalidade da sua pregação. Por isso que há esse elemento de espontaneidade na sua fala. Essa é a razão pela qual ele enxerga no texto o que os demais pregadores não conseguem ver. É por isso que ele comunica a verdade na totalidade do seu ser, porque ele é alguém que prega com espanto. Sim, é alguém que está espantado. positivamente espantado com a beleza do Evangelho. Isso porque o Evangelho revela as excelências de Deus. O Evangelho revela um Deus justo. Um Deus que diz para uma humanidade que desaprendeu a amar. Olha, suas guerras. A forma como vocês se relacionam uns com os outros no mercado de trabalho. Esse sistema de exploração que vocês criaram. O modo como o marido trata a mulher, mulher trata o marido, pais tratam filhos, filhos tratam seus pais. A forma como até mesmo vocês se relacionam com a natureza. O modo como me tratam, essa relação comigo, marcada por indiferença. Aquele que os fez é ignorado por vocês. E quando vocês falam sobre mim, falam, revelando que eu sou um apêndice da vida de vocês. Eu sou aquele a quem vocês recorrem nos momentos de tribulação, mas que não faz parte da totalidade da vida de vocês. Em suma, vocês são incapazes de amar aquele que os fez e não conseguem amar uns aos outros. E eu quero lhes dizer que a minha natureza santa se opõe a isso. Eu não tenho como manter comunhão com vocês enquanto vocês viverem tomados por esse desamor. Eu não estou pedindo trivialidades de vocês. Eu não estou cobrando aquilo que, caso fosse exigido, inviabilizaria a vida dos seres humanos. O que eu peço não pode ser chamado de capricho. Eu não exijo de vocês a prática de tolices. Eu não chamo para comportamento bizarro. Eu peço amor. E ao revelar Deus, dizendo para a humanidade que vai julgar aqueles que não são capazes de amar, a Bíblia nos põe diante, é claro, de um ser que nos desconjunta. é claro que isso nos causa preocupação, isso nos deixa aflitos, porque esse que diz que não se agrada do nosso comportamento, é o mesmo que tem o poder, meu Deus, de nos resistir. sim, de nos julgar, nos condenar, e nos condenar por motivos justos. Mas, ao mesmo tempo, eu me vejo perante um Deus de amor, um Deus que ama o amor, um Deus que é amor, um Deus que expressa amor, o Deus que quer um Deus que quer um cosmos dominado pelo amor, e que, portanto, se revela a mim no evangelho como um Deus santo, apartado do mal, de tudo aquilo que representa ódio, indiferença, descaso, injustiça. Isso não encanta? Agora, ao mesmo tempo, o evangelho é boa nova. Ele apresenta não apenas esse Deus cuja santidade se expressa por meio da sua justiça, do anúncio do seu julgamento, e o evangelho revela um Deus cuja santidade, e permita-me fazer uma digressão, nós o amamos porque ele é santo, e última análise é isso. Nós o amamos porque ele é santo, 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 apartado do mal. Nós não amamos, único e simplesmente, por ele ser onisciente, onipotente, onipresente. Nós não amaríamos um ser todo poderoso que usasse do seu poder para a prática do que é perverso. Nós o amamos porque ele é justo, ele é bom, ele é benigno, ele é misericordioso, ele é leal, ele é compassivo, ele é paciente, por isso nós o amamos, porque ele é santo. Então, o evangelho revela um Deus cuja santidade, cuja beleza do seu ser é revelada não apenas pela manifestação da sua justiça, mas também pela manifestação do seu amor. Porque no evangelho nós estamos perante um Deus que quer salvar o ser humano, que é um Deus obcecado por perdoá-lo, por reconciliá-lo com o seu Criador e lhe dar um coração novo a fim de que o ser humano viva a vida que o próprio Deus vive, uma vida de amor. E sendo assim, o evangelho nos apresenta a cruz, na qual a justiça e o amor se beijam, como alguém já disse. Porque na cruz, Deus manifesta o seu amor gracioso, dizendo para os seres humanos, eu desviei a minha ira de vocês e as trouxe para mim, punindo o pecado de vocês na pessoa do meu filho a fim de que vocês pudessem ser perdoados. E vocês só poderiam ser perdoados dessa forma, porque era absolutamente necessário, exigência da minha santidade, que eu os perdoasse de modo justo, vindicando a minha justiça, uma vez que o que vocês fizeram foi repugnante e feio, uma afronta a minha majestade. Então, esse foi o caminho, o único que eu encontrei, de modo que o meu amor e minha justiça permanecessem intactos, de modo, oh meu Deus, deixa eu falar, de modo que o meu amor e minha justiça estivessem em harmonia, dessem as mãos, de modo que na aplicação da minha justiça eu não os destruísse. E na manifestação do meu amor, eu não destruísse a mim mesmo, permita-me falar dessa forma antropomórfica. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que na manifestação da justiça, ele conseguiu ser justo e ao mesmo tempo abrir um caminho de redenção para os seres humanos. E na manifestação do seu amor, ele conseguiu emitir essa nota para o cosmos, que ele é santo, 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 porque ele nos perdoou mediante a morte do seu filho. Deixando claro que o salário do pecado é a morte, e o salário do pecado é a morte, porque o Deus santo não pode manter comunhão com aqueles que se recusam a viver a vida que ele vive, que é uma vida de amor. Então, quem é o pregador? O pregador é aquele que vê o Pai amando o mundo de modo tão ardente, a ponto de entregar o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O pregador entendeu isso. Essa teologia entrou na sua cabeça, foi lançada para dentro do seu coração pelo Espírito Santo, e ele transborda de desejo de falar. Ele quer proclamar essa mensagem, ele quer que as pessoas sintam o que ele sente, ele quer ver seres humanos encantados com o Deus, revelado no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu diria que aquele que foi chamado para o ministério teve uma experiência estética com o Evangelho, ele viu a beleza do Evangelho. Então, que ao nos colocarmos no púlpito, novamente, que possamos ser capazes de responder dessa maneira a importante pergunta, por que estou aqui? Eu estou aqui, da mesma forma que, meu Deus, movido por algo análogo ao que me leva a mostrar, para quem eu conheço, às vezes botar na internet a foto do lugar por onde eu passei, e que me encantou. Eu estive no Boqueirão, em Arraial do Cabo. Eu visitei o Parque da Cidade, em Niterói. Ou, falando de uma forma mais sofisticada, eu subi os Alpes suíços. E eu gostaria que vocês tivessem uma ideia da beleza que eu contemplei. ou, então, alguém que, ansiosamente, põe um amigo para ouvir Bach, na esperança de que esse amigo querido tenha um contato com o Belo, por meio das músicas do grande músico protestante, Johann Sebastian Bach. Então, quem é o pregador que foi chamado por Deus? É aquele que se coloca no púlpito, dominado pela meta de fazer com que, ao término da pregação, todos possam dizer como Cristo é maravilhoso. Ele está encantado, não com uma teologia, ele está encantado com uma pessoa que existe objetivamente. Ele se levanta para pregar porque ele quer que as pessoas vejam a beleza do Pai refletida na vida do filho. Ele quer que as pessoas desmoronem diante de Cristo, dizendo para ele o que Tomé declarou ao se ver diante do Cristo ressurreto. Senhor meu e Deus meu. Ele quer ver, enfim, a congregação banhando os pés de Cristo com suas lágrimas por puro encanto. Amém. Voltando. Obrigado.